Imobiliária Norte apresenta Chácara Amanhecer A Imobiliária Norte oferece a você esta encantadora chácara Onde ao amanhecer você ouve o canto dos pássaros Além do barulho das águas cristalinas do rio que cruza o terreno Tudo isso em Joinville, na linda estrada bonita Área do turismo rural, no distrito de Piraberaba A apenas 22 quilômetros do centro de Joinville E com opção de 3 acessos A chácara tem 110 metros de frente para a estrada asfaltada Com toda a infraestrutura, comodidade e facilidade Área total de 22 mil metros quadrados Parcialmente plana e cercada Próxima a comércio, farmácia, PA, escola, igreja, academia Campo de esportes e muito mais O local, além do lazer, também pode ser explorado economicamente Para um hotel fazenda, uma pousada, um restaurante e até para o turismo campestre Tudo aproveitando o movimento de turistas que visitam diariamente a região A chácara tem árvores nativas centenárias, palmito jussara, palmeira real, tem bambuzal, eucaliptos, árvores frutíferas, tem trilhas Além do rio Piraberaba, que cruza bem nos fundos do terreno, formando assim uma piscina natural dentro da propriedade Documentação 100% regular Chácara amanhecer Aqui o paraíso está bem perto de você Vendas Imobiliária Norte Telefone 3433-0669 E WhatsApp 999-3450-50 Vendas Imobiliária Norte 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 Obrigado.